Cara, vem cá, vem cá, vem cá. Quanto você precisa investir pra fazer o primeiro lançamento? Mil? Três mil? Dez mil? Afinal, quanto é necessário investir pra fazer o lançamento do seu primeiro infoproduto? Nesse vídeo eu vou te contar o valor que eu recomendo pra você iniciar em não ter prejuízo. Os custos de lançamento e como distribuir essa verba direito. Acredite em mim, esse vídeo aqui pode fazer você se livrar de um prejuízo bem grande. Vem comigo! Fala galera, Paulão aqui na área. E hoje eu vim esclarecer uma dúvida que muitos de vocês mandam pra mim. Quanto investir no primeiro lançamento? Olha, é sério, o tanto de gente que eu já vi tomando prejuízo porque só acha que é só investir, pegar um monte de dinheiro e já vai faturar os seis dígitos. Cara, não é brincadeira o trânsito que vem falando sobre isso. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra você o quanto é melhor investir em mais. Esse é um vídeo que eu vou entregar de graça e que muita gente cobra por aí. Então por isso, se você ainda não se inscreveu nesse canal, cara, se inscreva. Porque senão você vai perder os próximos vídeos. Cada vídeo que tá vindo por aí é uma paulira atrás da outra. Eu vou trazer muito conteúdo legal sobre lançamento, sobre cópias, sobre tráfego, sobre estratégias digitais. E você precisa se inscrever nesse canal pra você poder receber seu conteúdo. E não esqueça, por favor, deixe o seu like abaixo. Porque aí eu vou saber que você curtiu o vídeo, vou saber que você tá achando massa e eu vou fazer vídeos iguais com outros melhores. Vem comigo. Antes de te dar um valor fechado, nós vamos fazer um pouco dos cursos de um lançamento aqui. Os cursos de um lançamento dependem diretamente do método de lançamento que você vai seguir. Cada método possui suas fases, então os cursos podem ser bem diferentes. Aqui nós estamos falando de fases básicas de todo lançamento. PPL, que é o pré-lançamento, CPL, que é o conteúdo de pré-lançamento, que é na verdade aquele evento gratuito que você coloca antes de abrir o carrinho. A abertura de carrinho e tem ali o remarketing. Então você precisa adaptar primeiro tudo que eu falei pra você ao seu método. Basicamente você tem os cursos básicos com ferramentas. Hospedagem e domínio da página de vendas, a página de captação. E eu imagino ali, eu chuto ali agora pra você que isso vai custar em média de 150 reais. Ferramentas de e-mail, existem ferramentas gratuitas de e-mail marketing, como a Mailshipping. Mas se você quiser investir em uma, a ferramenta do ActiveCampaign é uma das melhores que tem. Nós usamos hoje ela aqui. E você não vai começar por menos de 50 por mês. Ok, até agora nós já temos 150 reais, caso você queira começar sem a ferramenta de e-mail. Depois nós temos os profissionais envolvidos ali no lançamento. Você vai contratar alguém pra escrever a cópia do seu lançamento? Vai chamar alguém pra fazer o tráfego? Alguém pra fazer a sua página de vendas? Terá alguém pra fazer o suporte e atender os clientes? Ou será apenas você mesmo? Se tiver, é importante que você faça uma pesquisa de mercado e descubra o quanto esses profissionais estão cobrando. Aqui eu vou considerar que você vai fazer o lançamento sozinho. É o primeiro lançamento, claro. É normal que você vai colocar tudo nas costas e seguir em frente. Agora vem uma das principais partes. O tráfego. Isso normalmente é onde está o maior custo do lançamento. Quanto investir? Qual o valor que coloca no tráfego? Bom, primeiro você precisa analisar bem o tamanho e o engajamento da sua audiência. Você já tem bastante gente que acompanha seus conteúdos e interage com você no orgânico? Se tiver, você pode até mesmo lançar o seu produto 100% no orgânico. Ou então investir menos dinheiro em anúncios. Mas nesse caso você precisa garantir que a sua audiência seja realmente aquecida pra que você venha fazer a venda. Se esse não for o seu caso, ou você queira investir em tráfego pago para ampliar os resultados, eu recomendo investir em torno de R$ 1.500 a R$ 3.000. Paulão, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho nem R$ 300. Olha, cada um investe o quanto tem. Agora, se você coloca menos dinheiro, ou você foca bastante na produção de conteúdo e engajamento, ou aceita que o resultado será um pouco menor mesmo, fazer o quê? O importante é fazer. O importante é começar. Tá, mas como distribuir essa verba no tráfego pago? Por aqui nós costumamos usar de 50% a 70% na fase de captação pro evento. O equivalente aí de R$ 750 a R$ 2.100, se sua verba, claro, for ali até R$ 3.000 pra você poder fazer o investimento. O resto será de remarketing e distribuição de conteúdo. Somando todos esses valores, o valor então que eu recomendo é de R$ 1.650 a R$ 3.150 pra você validar a sua oferta. Paulo, posso investir mais que isso? Pode. Você pode fazer o que você quiser. Agora, quando você quer apenas validar uma oferta, ou seja, saber se o produto vai vender ou não, não é ideal investir muito dinheiro. Porque aí, se você tiver prejuízo, é normal você poder ter prejuízo. Hoje, né, a gente pra morrer passa a estar vivo, né, a vida é um sopro. Você imagina você ter prejuízo no lançamento. Normal que você possa ter. E agora eu vou fazer o seguinte com você. Eu vou fazer uns cálculos bem legais aqui pra demonstrar alguns cenários desse seu primeiro lançamento. Vamos imaginar o seguinte, que você vai colocar de tráfego R$ 3.000 só pra parte de captação. Que captação, Paulo? O que que é isso? Captação é a área, o momento do lançamento em que você capta leads, capta pessoas interessadas em participar da CPL, que é conteúdo de pré-lançamento. Na captação, se você coloca R$ 3.000, vamos fazer agora uns cenários aqui pra você entender. Se o lead, ele vier a R$ 3, ou seja, você investiu em tráfego e bateu ali mil leads na sua caixa de e-mails ali e no seu WhatsApp, significa que você tem R$ 3.000 investido, mil leads na mão. Então, deu a entender aí que o lead saiu a R$ 3.000. Beleza, Paulo, ótimo. Agora vamos fazer o seguinte cálculo, tá? Qual é o ticket do seu produto? Quanto você vai vender esse produto depois que você passar pela fase de CPL? Paulo, qual é o ticket que você aconselha eu fazer? Olha, eu não gosto de fazer lançamentos em que eu estou testando oferta com tickets custos superiores a um valor de R$ 1.000. Então, se você tem uma mega entrega, uma boa entrega, e a sua audiência tem uma condição de pagar um valor de R$ 1.000 ou mais, então você coloca o valor do curso a R$ 1.000 ou a R$ 999 ou a R$ 997. Coloca números que são finais ímpar, que normalmente eles chamam mais atenção e dão mais resultado. Mas não é uma regra, pode colocar R$ 1.000, também não tem problema, mas eu costumo colocar R$ 997. Beleza? Então, se o seu curso é R$ 997, cara, quanto que eu vou vender, Paulo? Eu tenho mil pessoas que se inscreveram no meu lançamento. Quanto que eu vou vender? Aí vai depender muito da sua estratégia. Quanto mais complexo for o seu produto, quanto mais você tiver que levar o nível de consciência desses leads para comprarem esse produto, Com certeza, você vai ter que fazer uma estratégia que venha ter mais vídeos. Agora, poxa Paulo, eu acredito que em uma live, em uma boa aula, eu consiga explicar para a minha audiência a importância desse produto. Eu consiga vender para eles a ideia, primeiro, eu vou ajudar a audiência, tá? Depois você faz a venda. Então, vamos imaginar o seguinte curso. Ô Jeff, vamos imaginar um curso de vídeo, cara. Você mexe com o vídeo, você compra direto o curso de vídeo, né Jeff? Tá, beleza. Então, o Jeff é um cara que já mexe na área de vídeos. E ele vê um cara que está vendendo um curso ensinando a trabalhar com After Effects para vídeos de YouTube. Massa, hein? Você compraria? Interessante o curso, né? Cara, vamos imaginar o seguinte, então. O Jeff, ele não vai entrar na aula para poder comprar o produto. Ele vai entrar na aula para poder conhecer o expert primeiro. Ele vai entrar na aula primeiro para poder ver se o cara é bom. E, claro, para poder pegar alguma coisa gratuita, tá? Então, beleza. Valeu o Jeff? O Jeff faz parte ali. Vamos imaginar que aqueles leads ali são mil Jeffs, mil Jeffinhos, né? Então, foi captado mil Jeffs, que são mil editores de vídeo que estão interessados em aprender After Effects para YouTube. Beleza? Então, vamos imaginar que o expert é o Everton. O Everton, que está aqui do meu lado, ele é o especialista. O Everton, ele é um cara mega pica que ensina a fazer After Effects para YouTube. Ótimo. Então, o Everton, ele chama para o aulão. E como que vai ser esse aulão? Os cinco passos para você começar a usar o After Effects para YouTube hoje mesmo. Olha que maravilha. Olha, já deu o nome do aulão. Ele entra nesse aulão, o Jeff, junto com os outros amiguinhos dele, todos os jefinhos. Cara, no aulão, o Everton começa a destruir. Pá, pá, cara. Quando você vai entrar no After Effects, é assim. Pá, ele começa a ensinar os caras. Começa a ensinar. Abre o After Effects, mostra como que faz a idealização, mostra alguns efeitos. E a ideia desses passos ali, dessa CPL, seja um aulão, galera, ou seja, mais de uma aula, tá? É fazer com que o Jeff, ele, cara, mano, ele olha aqui e ele fala, mano, o Everton é bom, cara. O bicho manja. Primeiro, ele tem que, a ideia da CPL é fazer com que o cara, ele olhe o expert e fale, mano, isso é bom. Dois, o Jeff, ele tem que ter desejo em aprender mais, tá? Então, a aula não vai só ensinar o cara um conteúdo pequeno sobre o produto. O Everton, que é o especialista, ele vai ter também que mostrar pro Jeff uma oportunidade, tá? Qual a oportunidade? Dentro da aula, o Everton vai olhar pro Jeff no vídeo e falar o seguinte. Meu amigo, quem hoje sabe trabalhar com After Effects focados pra YouTube, esse cara não para de ganhar dinheiro. Esse cara nunca fica sem cliente. Você quer ver por quê? Olha aqui, pá! Ele coloca uma matéria de jornal. Hoje, empresas estão procurando videomakers que sabem mexer com After Effects para o YouTube. Aí o Jeff, caraca, mano, ele tá bombado mesmo. Aí ele coloca um depoimento, um depoimento de alguém, alguém que hoje usa After Effects. Aí vem lá, imagina, uma outra pessoa fala, cara, meu nome é Fernando, eu sou aluno do Everton, tá? Fiz o curso com ele de After Effects pra lançamentos. E hoje, eu tô tendo muito resultado, fui contratado hoje pela Nike, sei lá, pra poder fazer os vídeos da Nike. E hoje eu tô tendo muito resultado, tô ganhando muita grana. Então eu aconselho você, aprenda After Effects para o YouTube. Porque se você não faz isso, você tá perdendo dinheiro. Então o Jeff, ele olha aquilo e fala, mano do céu, chegou a hora, cara, tem que aprender essa parada. O Jeff, ele começa a olhar aquele conteúdo, o Everton ensinando aquilo, falando sobre oportunidade. O Everton também conta um pouco da história dele, como ele aprendeu aquilo, conta um pouco dos resultados dele, tudo nesse aulão. O Jeff foi olhar pra casa e falou o seguinte, mano, eu tô com medo de aprender esse curso, cara. Só sei que é o seguinte, eu quero aprender mais, eu preciso aprender mais. Porque o conteúdo é pequeno, é uma aula, mano. Mas você vai aprender com o tempo hoje After Effects pra YouTube, por exemplo, não é uma aula. Então vai chegar um momento da aula ali, gratuita, que o Everton, que é o especialista, o professor, vai falar o seguinte, Galera, After Effects pra YouTube é muita coisa. Eu poderia passar aqui horas explicando pra vocês mais informações sobre isso, mas nunca seria o suficiente. Por isso que hoje eu tenho o meu curso After Effects pra YouTube 2.0 Plus Megasystem e o caralho, ponto. Esse curso hoje eu vou abrir pra vocês que estão aqui nessa live, eu vou abrir de forma promocional. E quem comprar primeiro, os primeiros, eles vão ter uma aula ao vivo comigo, em que eu vou mostrar pra você como que você vai ganhar dinheiro com essa parada. Galera, enfim, o Jeff olha, meu Deus do céu, eu preciso disso. E ele, naturalmente, alguns desses mil Jeffs vão comprar esse curso. E aí nós temos uma coisa chamada conversão, tá? Qual é a conversão legal para um lançamento? No caso desse aulão aí, ou desse lançamento semente, ou também conhecido como Monster Day, A conversão, ela é de 1%, a média, galera, 1% sobre a lista geral, beleza? 1% sobre a lista geral, é uma média de conversão. Se você pegar o público certo, por exemplo, não adianta você, você vai vender um curso ensinando o Video Make a mexer com o After Effects e captar fotógrafos, né? Não vai adiantar, você tem que captar o público certo e a CPL ali, aquele aulão, tem que estar falando a mensagem certa. E o produto tem que ter uma boa oferta, tem que convencer essas pessoas. Você cumprir esses pré-requisitos, o que vai acontecer? Você vai vender. E a conversão legal é uma conversão de 1%. A 1% a mais, você aceitou pra caramba, cara. Você foi muito bem. 1% sobre a lista geral. No nosso caso aqui, na nossa simulação, coloca na tela de novo aqui, ó. Foi mil reais, né? Mil leads que vocês captam que foram captados. Lead a 3 reais, foi investido 3 mil reais de captação, tá? E vamos colocar que foi investido mais 1.500 reais com o Remarket. O que é esse Remarket, Paulo? O Remarket é o seguinte. Depois que abrir as inscrições, você colocar um anúncio para poder alcançar essas 3 mil pessoas, mostrando que as inscrições do curso estão abertas, para elas poderem comprar esse curso depois, beleza? Ou seja, o que acontece? Se a conversão for 1% ao final desse lançamento, você vai ter vendido quantos? Mil, 1% de mil é 10. 10. E o curso foi quanto? Mil reais. 10 mil. Você investiu quanto? 3 mil. 3 mil. Você botou mais uns mil reais ali de Remarket, mais uns 150 reais ali de outras coisinhas ali, né? Que foi o Mail Market, que foi o site. Você gastou ali, então, 4.600 e poucos reais. Então, você ganhou 10 mil. Ou seja, você dobrou o seu investimento. Paulo, tem como a conversão ser maior? Claro, teve casos aqui, a conversão bateu 4%. Ou então, tem como o lead vir mais barato. Eu coloquei aqui um cenário que o lead veio a 3 reais. Mas se o lead tivesse chegado aqui a 1 real, então eu teria investido quanto? Teria captado muito mais leads. Ao invés de captar mil leads, teria captado 3 mil leads. Ou seja, teria feito 30 mil reais se a conversão batesse 1%. Então, os cenários, eles são bem diversos. É bem complexo os cenários. Poderia dar prejuízo também? Poderia. Se você tivesse uma conversão menor do que 1% ou um lead maior do que 3 reais, poderia chocar e dar um prejuízo. Mas o que eu digo é uma coisa, galera, para poder finalizar o vídeo aqui. O mais importante no primeiro lançamento não é o lucro que você vai ter, por mais que você queira ter lucro, claro. O mais importante é você conhecer. Colocar o pé na água, comprar dados, conhecer seu público. E a partir disso aí, você melhorar tudo para que no próximo lançamento, você faça algo muito maior e muito melhor. Beleza? Galera, é isso aí. Comente aqui embaixo se você já fez o lançamento, quanto gastou e qual foi o seu resultado. Quero saber como posso ajudar melhor você. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal para acompanhar os próximos e deixar também aqui abaixo o seu like. Fique com Deus e até a próxima.